Equipes do governo do estado continuam com apoio e auxílio aos municípios impactados pelas chuvas fortes que atingiram Santa Catarina entre segunda dia 2 e quarta-feira dia 4. Até o momento, 119 cidades relataram ocorrências que vão desde alagamentos, deslizamentos, queda de árvores e muros. Há confirmação de três óbitos, dois em São Joaquim e um em Urubci, além de 44 mil pessoas afetadas, entre 7.100 desalojados e 518 desabrigados. Os dados estão no último boletim da Defesa Civil Estadual, conforme repassados pelos municípios. Aqui em Taió, o prefeito de Taió, Horst Alexandre Purnagin, decretou situação de emergência na última quinta-feira, dia 5. Geandro, para a Rede Web TV. Geandro, para a Rede Web TV.